Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. Neste vídeo eu vou falar sobre o plano polêmico do Reino Unido e enviar para Ruanda, na África, as pessoas que peçam asilo ao governo britânico. Segundo Boris Johnson, o primeiro-ministro lá do Reino Unido, essa é uma das medidas que serão tomadas para tentar reduzir o número de pedidos de asilo feitos ao governo britânico e especialmente por parte daquelas pessoas que chegam ao Reino Unido de barco pelo canal da Mancha. Segundo ele, essas medidas visam também reduzir o número de mortos ali, de perda de vidas, reduzir também o tráfico humano e não formar um cemitério aquático, como ele chamou, porque afinal quem tenta fazer a travessia pelo canal da Mancha e não sobrevive é jogado ao mar. A ministra do interior britânica visitou Ruanda nessa última semana para assinar o acordo que a princípio custará 150 milhões de dólares aos cofres britânicos e será aplicada a princípio a homens solteiros. Mas Boris Johnson manifestou aí a vontade de ampliar a aplicação dessas medidas também a outras pessoas que peçam asilo ali ao Reino Unido. Os partidos de oposição de Boris Johnson alegam que 150 milhões de dólares não serão suficientes para arcar com esse plano piloto e, portanto, os cofres públicos vão ter que arcar com um valor muito maior do que esse, o que seria ali um problema para o Reino Unido e também a oposição discute a questão das pessoas que peçam asilo ali serem enviadas para Ruanda, visto que Ruanda tem um governo ali autoritário e com várias denúncias de desrespeito aos direitos humanos. Vale lembrar que só em 2021 o Reino Unido recebeu quase 29 mil pedidos de asilo, sendo que em 2020 esse número tinha sido de quase 9 mil pedidos. Então, a gente vê um aumento aí significante no número de pedidos de asilo, o que fez com que o governo tomasse essas medidas que, como eu falei no início, são polêmicas. E por que são polêmicas? Porque Ruanda, como eu falei, tem aí sérias denúncias de desrespeito aos direitos humanos, direitos civis e com esse acordo o governo lá de Ruanda alegou que a pessoa que faça essa travessia, então chegando no Reino Unido será enviada para Ruanda, ou seja, quase 7 mil quilômetros de distância, fará parte ali de um programa de asilo e passado esse período aí desse programa de asilo, teria ali residência de longo prazo e seria equiparado a um cidadão de Ruanda, ruandês, com acesso à educação, serviços sociais e etc., vivendo sob a proteção das leis de Ruanda. E isso foi o que o governo de lá alegou. Mas, como eu disse, a oposição ali de Boris Johnson fica muito preocupada porque, a princípio, se uma pessoa pede asilo, ela está numa situação ali vulnerável e seria enviada para um país que eles levantam ali suspeitas se essa pessoa seria, digamos, bem tratada e teria os seus direitos civis e humanos resguardados. Essas medidas do governo britânico, na verdade, são uma resposta àquelas pessoas que votaram a favor do Brexit. Por quê? Porque a campanha do Brexit foi justamente no sentido de se divorciar da União Europeia porque era através da União Europeia que entravam no Reino Unido refugiados e imigrantes. E o que a gente tem visto é que, depois do Brexit, o número de refugiados só aumentou ali no Reino Unido. Então, para não se sentir humilhado, o governo britânico decidiu tomar medidas mais drásticas para conter esse número de pedidos de asilo e de refugiados ali no Reino Unido. Mas, como eu falei, escolheram Ruanda, que é um país ali que tem sérias denúncias ali de desrespeito a direitos humanos, direitos civis. Inclusive, o governo aí é acusado de morte de civis ali que estavam sob custódia do governo, desaparecimento de pessoas. E, portanto, o Reino Unido vai ter que mudar algumas leis internas ali para poder enviar pessoas que peçam asilo para Ruanda. E, mesmo assim, vai ter que verificar se vai ser possível. Porque, afinal, o Reino Unido é signatário da Convenção da ONU para Refugiados e da Convenção Europeia de Direitos Humanos. E, então, se houver alguma suspeita de desrespeito aos direitos humanos dessas pessoas que serão enviadas para Ruanda, que peçam asilo ao Reino Unido, mas que são enviadas para Ruanda, então, isso não poderá ser feito. Vamos ver aí os próximos passos. Como eu falei, é uma medida polêmica aí de Boris Johnson, mas vamos ver aí se a oposição vai conseguir convencê-lo do contrário ou não. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!